Uma das músicas mais aplaudidas que Simone está apresentando no seu show no Escala 2 aqui no Rio. Uma parceria com Chico Buarque e Holanda. Esta canção não é mais que mais uma canção. Quem dera força e uma declaração de amor. Romântica, sem procurar a justa forma. De que me vem de forma assim tão caudosa? Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo. De que me sentiria descoberto? A minha pele faz espinho aos poucos. Me abris o peito quando me acumulais de amores. De amores, eternamente te amo, eternamente te amo. Eu abro mão do sol de cada dia. E não abro mão do sol de cada dia. E, eu abro mão do sol de cada dia. E, eu abro mão do sol, eu abro mão do sol. Eternamente, Iolanda Iolanda Eternamente, Iolanda Eternamente, Iolanda Iolanda